FBI faz operação de busca em casa de Trump na Flórida. O FBI executou o mandado de busca nesta segunda-feira, 8, na residência Mar-a-Lago de Donald Trump em Palm Beach, Flórida, confirmou o ex-presidente dos Estados Unidos a CNN. Trump se recusou a dizer porque os agentes do FBI estavam em Mar-a-Lago, mas disse que a operação não foi anunciada e a eles até invadiram meu cofre. Minha bela casa, Mar-a-Lago, em Palm Beach, Flórida, está atualmente sob cerco, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI, afirmou em um comunicado. Trump não estava na Flórida no momento de execução do mandado. O Departamento de Justiça se recusou a comentar, assim como a Casa Branca. A CNN entrou em contato com o FBI solicitando comentários. Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, esta rusga sem aviso prévio à minha casa não foi necessária nem apropriada, acrescentou Trump. As buscas começaram na manhã desta segunda-feira e os policiais pareciam estar focados na área do clube onde estão os escritórios e quartos pessoais de Trump, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. O Departamento de Justiça tem duas investigações ativas conhecidas ligadas ao ex-presidente, uma sobre o esforço para derrubar as eleições presidenciais de 2026 de janeiro de 2021, quando o Capitólio dos Estados Unidos foi invadido, e outra envolvendo o manuseio de documentos confidenciais. O Departamento de Justiça se recusou a comentar, assim como a Casa Branca. A CNN entrou em contato com o FBI solicitando comentários. Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, esta rusga sem aviso prévio à minha casa não foi necessária nem apropriada, acrescentou Trump. As buscas começaram na manhã desta segunda-feira e os policiais pareciam estar focados na área do clube onde estão os escritórios e quartos pessoais de Trump, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. O Departamento de Justiça tem duas investigações ativas conhecidas ligadas ao ex-presidente, uma sobre o esforço para derrubar as eleições presidenciais de 2026 de janeiro de 2021, quando o Capitólio dos Estados Unidos foi invadido, e outra envolvendo o manuseio de documentos confidenciais. Bolsonaro minimiza sigilo de 100 anos e não devo satisfação de quem recebo. O governo Bolsonaro impõe sigilo de 100 anos para temas sensíveis desde o ano passado. Em 2021, o Palácio do Planalto vetou, por exemplo, a divulgação de dados sobre o cartão de vacinação do mandatário. Questionado por um seguidor no Twitter, em abril, o presidente respondeu ironicamente, e em 100 anos, saberá. Aqui quem tem que aparecer sou eu. Sou eu que tenho que aparecer. 36 anos de luta. Tendo essas broncas porque senão a coisa vira bagunça. Aqui quem tem que aparecer sou eu. O artista sou eu ou não sou? Quem quiser fazer concerto, faça no outro canto. Aqui não. Aqui é forró simples pro povo. Forró de Luiz Gonzaga. Trial. Tô certo ou tô errado? Tô certo. É assim que tem que ser. Trial. Alcimar Monteiro humilha banda em show e músico se demitem. Quem tem que aparecer sou eu. O nome do cantor Alcimar Monteiro entrou para a lista de assuntos mais comentados do início da semana após uma grande polêmica durante uma apresentação em Santa Terezinha, Pernambuco, no último final de semana. Na gravação que circula nas redes sociais, o veterano de 72 anos, considerado o rei do forró, dá uma bronca na equipe e diz que ele precisa ser o destaque do show e não a banda. Forró é simples. Pra quem entornar isso aí, hein? Isso não pode acontecer. Eu tô falando porque não é a primeira vez que acontece isso, aqui quem tem que aparecer sou eu, 36 anos de luta, afirma. A gravação, que já circula nas redes sociais há alguns dias, ganhou ainda mais repercussão com o pedido de desculpas do forrozeiro e o desabafo de um dos músicos, Jefferson, que tocava trompete com o cearense e pediu demissão após o episódio. No desabafo, o profissional afirma que esta não foi a primeira vez que Alcimar se comportou de forma rude com seus colegas de banda. Isso vem acontecendo, então estou me desligando. Eu, Chico Botelho, Alexandro. A gente está passando pela segunda vez esse fato. Não sei se é preocupação, para mim não esclarece esse vídeo que ele colocou.